As ferramentas de automatização, elas auxiliam o quê? Na precisão das informações. Vamos dar uma olhada nesse projeto, correto? Vamos lá, estrutura, beleza? Eu tenho aqui, vamos pegar o tipo, o pavimento tipo, tá? Que é o aqui de baixo. Eu tenho aqui as paredes, que é o nariz estrutural. Tá vendo isso aqui? As paredes de contraventamento são as informações técnicas que a gente precisa para calcular a nossa estrutura. Tá vendo aqui? Tensões no topo da parede. Eu posso colocar no topo ou na base, tá? Cargas na base. Tá vendo cargas? Software eliminar todo o carregamento. Tá vendo aqui? Tonelada, tá bom? Tonelada, força. Beleza? Senão eu sei que aqui, ó, tá um verde claro, mais ou menos, uma tonelada e meia por metro, tá? Que todas, todas as cargas aqui são pontuais, mas a gente faz meio que uma distribuição aqui por metro, tá bom? Aqui, ó, 1.71, 1.90, 1.85, duas toneladas por nó. Cada nó recebe aqui esse carregamento. E quando mais azul vai ficando, mais carregado, ou seja, onde a gente tem maior carregamento, pessoal, aqui, ó. Nisso eu consigo o quê? Dimensionar a minha binária estrutural. Eu sei quanto de carga tá chegando aqui, quanto de tensão na base, quanto de carregamento. Então tem toda aí, aqui, ó. Qual que é a diferença de carga pra tensão, tá? Na tensão, tá vendo aqui que subiu? 8,37. Só que aqui é quilograma força pra cada centímetro quadrado, beleza? Então tem aqui 8 quilos. E é realmente isso, pessoal, tá? Vocês podem achar muito pouco, ó. 8,37 quilos, não é tonelada. Só que por centímetro quadrado. Então as ferramentas de automação, elas dão o que a gente chama de fino, fino. A gente tira o pelinho ali do cálculo estrutural, porque ele realmente traz pra gente condições de analisar a estrutura de diversas formas. Aqui, pórtico nivelar, só que somente da fundação. Então, aquilo que é o do pavimento de transição, tá vendo? Deslocamento. Eu consigo ver, tá vendo que essa viga aqui tem um deslocamento muito, muito grande? Ou seja, eu preciso analisar, ó. Pra ver se tá passando 1,30 centímetro. Tá passando, que é uma viga grande, né? Mas eu quero deixar mais rígida, eu vou lá e trabalho ela. Tá, eu vou lá no pavimento de transição. Vamos lá, vigas, ó. E vou trabalhar, então, dessa maneira eu consigo realmente entender aqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. Peso próprio, reação, carga, barra, sessão. Eu consigo ter todas as informações pra mim poder otimizar a minha estrutura. Então, por exemplo, um bom engenheiro, ele sabe interpretar e fazer a leitura dessas informações muito claramente, bom? Lembrando que isso, se você fosse fazer na mão todas as simulações, todos os cálculos, levaria muito tempo. Então, o software dá isso de maneira mais prática. Tá vendo aqui, ó. Tipo, um, vamos lá pra cima, tá? Só pra gente fazer uma outra comparação. Vamos ver as tensões na parede, tá bom? Vamos lá. Tá? Vamos direto nas tensões por um centímetro. Tá vendo aqui, ó. Quatro centímetros e quarenta e três lá no topo. Tá? Ó, oito. Ou seja, eu tenho literalmente o dobro de tensão aqui em alguns pontos. Em comparação pra cima, claro, porque aqui a gente tá num pavimento, no primeiro pavimento lá em cima, tá tranquilo? Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre alvenaria estrutural, e segue nas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, Engenharia Ativa, na página no Facebook, aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo sobre construções e alvenaria estrutural que a gente está lançando, beleza? Deixa um comentário, o que você achou, qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade, né? Seja você que está pensando em construir, utilizando essa metodologia, ou você que está pensando em aprender a projetar em alvenaria estrutural. Tranquilo? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho